E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Filza trazendo mais um vídeo aqui no canal Cleiton Filza, não repare minha voz mais uma vez, né? Acordando cedo aí para preparar esse vídeo antes de começar a luta do dia a dia. Gente, ontem aconteceu uma treta daquelas no canal do Ozzy Return, né? Todo mundo sabe que o Ozzy gosta de dar uma cutucada e na live de ontem ele estava dando uma cutucada aí na Liliane Ventura, né? Para muitos aí, apontada como a nova Joyce Hasselman, né? Uma suposta caroneira, né? Segundo aí a visão da galera aí que acompanha o trabalho do Ozzy Return. Aí ele fez um vídeo, né? Fazendo aquela crítica a ela e como ele sempre faz, ele sempre chama um inscrito para poder participar do seu canal. E quem entrou para conversar com ele foi o canal Cantinho da Lua, né? É um canal já, vamos dizer assim, em evidência, né? O povo está conhecendo principalmente pelos seus vídeos polêmicos em relação ao comportamento de youtubers pedindo aí apoio financeiro para canais, para as viagens, né? Para Brasília. E ela faz aí críticas pesadas. E não foi diferente na conversa com o Ozzy em que ela fez duras críticas a alguns youtubers, mas o ponto maior quando foi falar do Bernardo Kister e o filme que ele está produzindo junto com outra pessoa aí, que é ele... eles estão no meio de nós. Parece que o nome do filme é desse tipo. E ela estava alegando que pessoas estavam processando o Bernardo Kister por ele não cumprir prazos, segundo as palavras dela. O que foi que aconteceu? Bernardo Kister entrou na live e deu a maior confusão. Eu vou colocar para vocês aí um trechinho para vocês acompanharem. Confiram aí. Lu, seguinte Lu. Seguinte Lu. Entendeu? Lu. Não estou dizendo que ele fez isso. Eu estou dizendo que a gente, quando pega dinheiro dos outros para fazer alguma coisa, a gente tem que dar prazo, a gente tem que ser mais transparente. Lu, mas... Se ele acha que não tem que ser, então não seja. Lu. Eu não vou dizer aqui que tem que ser, que não tem que ser. Eu estou dando aqui a minha opinião. Eu seria diferente, entendeu? Lu. Eu não pegaria dinheiro para fazer um filme e ficaria toda hora pedindo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Porque se você faz isso, é porque você não fez orçamento. No mínimo, você não fez um orçamento daquilo que você tinha que fazer, né? Lu. Oi. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Lu. Posso falar agora, Lu? Ó, o meu celular está descarregado, tá? Não sei como conseguiu tanto. Está descarregado o celular, Lu? Ó, deixa eu falar, Lu. O filme, o rapaz aqui, o Bernardo Kister, está falando que o filme vai ser entregue, vai ser feito. Pelo que eu sei, que eu estou vendo aqui no chat, não sei se você está acompanhando no chat, o filme não foi dado prazo... Não está acompanhando o chat, não. O filme não foi dado prazo de entrega, Lu. Se ele está falando aqui que as informações estão sendo feitas no Instagram, está sendo feita, Lu. Então a sua crítica... Não, mas ele tem que colocar no YouTube, você concorda? Ô, Bernardo Kister, coloca no YouTube, faz um vídeo, coloca no YouTube. Eu posso pegar aqui e colocar no YouTube, mas não vai fazer diferença nenhuma. A informação base está no Instagram, Lu. A fonte está lá. Faz diferença pra quem não segue ele no Instagram, faz diferença sim. Mas daí é problema da pessoa não seguir lá no Instagram, por exemplo. Eu não tenho Instagram, entendeu? Mas ele não recebeu... Ele não recebeu dinheiro do pessoal do YouTube? Do YouTube? Por que ele não pode fazer um vídeo, meu? Mostrando... Olha, mostra um teaser do filme. Bom, eu vou encerrar esse assunto aqui do Bernardo Kister, tá? Eu... Entendeu? Por mim, ele fazendo o filme está ótimo, entendeu? Se quem dou dinheiro pra ele não está reclamando, acha bom, também está ótimo. Para mim está ótimo, só que eu não confio nele. Não confio em você, hein, Bernardo Kister. Não confio em você, não confio. Sim, sim, nem mais. Eu confio em muitas e poucas pessoas. Aliás, confio desconfiando de todos, entendeu? Eu não sou... Porque... É muito... Eu cheguei no... A direita está... É meio estranha. Engana demais as pessoas, né? Dizer que vai pra Brasília, me dá um dinheiro aí que eu vou pra Brasília fazer passeata e vou resolver os problemas do Brasil e eu vou derrubar o STF com o seu dinheiro. Não mude de assunto, Lu. Não mude de assunto. Ó, o Bernardo aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você, Lu. Ó, você ser um amigo aqui, tá? Você ser um amigo aqui agora na live ao vivo. O Bernardo comentou aqui, ó. Se bobear, vai tomar processo feito uns loucos por aí na internet. Então, o que eu falo pra você é o seguinte, Lu. Não acuse as pessoas do que não tem certeza dessas partes aí de dinheiro, Lu. Que é foda, tá? O filme está sendo feito. Então, vamos aguardar, Lu. Então, acalme-se aí. Não fique nervosa. Vai ter um infarto, um confarto, alguma coisa. O som tá um eco do caramba. Então, processa, Borne. Não, manda ele me processar que ele vai ganhar. Ele vai ganhar nada. Você só vai se atrapalhar a minha vida e não vai ganhar nada. Eu não entendo, Lu. Vou lê pra vocês. Você não vai ganhar nada. Você vai processar uma pobre? Porque aí a gente processa quem pode pagar processa, né, meu querido? Porque pra processar uma pessoa que não tem nenhum estar em morso, não sei do que que adianta. Então, é isso. Vamos finalizar aqui que tá ficando pesado já. Ameaças de processo. Então, seja esperto. Seja esperto, Bernardo. Seja esperto. Seja esperto. Você não processar agora, então? A gente não sabe o que tá sendo... Calma, Lu. Ah, vai querer me processar. Calma, Lu. Ok, ok. Ok, veja. Calma, Lu. Fique nervosa, Lu. Tá aí. Vocês conferiram, né? E que se tire uma lição aí, né, o cantinho da Lu, que a gente não pode acusar ninguém sem ter prova. Você tirou a base de uma conversa que não sabe se foi verdade, não averiguou, não checou. E simplesmente ali foi de forma impulsiva, emotiva. Tem que ter muito cuidado. Se ele quiser abrir um processo, ele pode, e ele tem todo o direito de fazer isso. Lu, pelo que eu vejo pelos seus vídeos, você não é uma pessoa. Mas, na questão de YouTube, tá faltando um pouco de experiência. Mas você vai aprender isso com o tempo, viu? Deus a abençoe. E um grande abraço aí para o Ozzy Return, né? Cara, aí é... É demais, rapaz. Eu recomendo o canal dele. Se você quer rir bastante e ouvir críticas bem ácidas, assista aí o canal e se inscreva no canal do Ozzy Return. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades aqui no canal. Clayton Fiusa, Deus e Cristo, abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima aí. Tchau. 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 E aí